Como são feitas as cervejas sem álcool? Ah, uma boa pergunta, interessante isso aí. Inclusive, quem mandou essa pergunta foi o Roberto Adriano Matos. Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber é que cerveja totalmente sem álcool não existe. Não tem, no mundo inteiro. Sem álcool não tem. Existe a redução, ou seja, existem cervejas que têm um teor alcoólico baixo. Isso não quer dizer que ela não tenha nada de álcool. Tem. Inclusive, em alguns países, é permitido que o rótulo apareça escrito cerveja sem álcool quando o teor alcoólico dela é menor do que 0,5%. Para você comparar com as cervejas tradicionais, geralmente ela tem um teor alcoólico de 4,5% a 5%. Ou seja, de 4,5% a 5%. Esse é o teor alcoólico médio das cervejas, principalmente nacionais. As principais. Quando a cerveja tem menos de 0,5% de álcool, aí ela pode ser rotulada como uma cerveja sem álcool. Mas, ainda assim, tem álcool nela. Mas tá bom, beleza. Dito isso, vamos entender qual é o processo. Existem alguns métodos que fazem esse trabalho de redução do álcool. O método mais comum é a fermentação interrompida. Isso ocorre onde a levedura é adicionada a uma mistura de ingredientes da cerveja, e a fermentação assim começa. No entanto, a fermentação é interrompida antes que a levedura tenha a chance de produzir muito álcool. Isso pode ser feito esquentando a cerveja, adicionando uma espécie de inibidor de fermentação, ou usando uma levedura que não produz muito álcool. Outro processo, porém o custo é muito alto, é onde a cerveja é destilada. Isso pra remover, então, uma boa quantidade de álcool. Existe também a questão da osmose reversa, onde a cerveja é basicamente filtrada, e parte desse líquido DS, que é o considerado a água, e a parte do álcool acaba não passando pelo filtro. É uma espécie de membrana que força a passagem de moléculas menores, que é a água, e trava a passagem de moléculas maiores, que no caso é o álcool. Então, pra deixar bem claro, todos esses processos são pra reduzir o teor alcoólico, não pra removê-lo por completo.